Música Antigamente eu era triste Não sabia que nada foi sempre existida Alguém, maluco, maluco Você chegou, eu gostei completamente Sou igual a tanta gente Hoje sou o primeiro Fala, Leandro Você é o meu pedaço de mal E a minha vida é a minha vida A coisa mais linda que eu penso Canta, Leandro Você é meu sol E meu sol E meu sol E meu sol É meu sol Mas eu não sei Você é meu sol E meu sol E meu sol E meu passado E meu sol E meu sol Você na minha, representa a própria vida, minha força preferida, a canção que canta. Você é o meu pedaço de mal caminho, a beleza leva para o meu carinho, a coisa mais linda que eu conheci. Você é o meu sonho, tombe, filha do pecado, conservado, minha felicidade, é a emoção mais linda que eu conheci. Você é o meu pedaço de mal caminho, a beleza leva para o meu carinho, a coisa mais linda que eu conheci. Você é meu sonho, tombe, filha do pecado, filha do pecado, que me trouxe. Quem não tem uma certa força, é a emoção mais linda que eu conheci. Aero, thin relativelyGreat. Parabéns! 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 Parabéns!